Fala galera, tudo bem com vocês? Seriam bem-vindos aqui ao canal da Tapeceria Alemão Quem não me conhece, eu sou alemão E aqui eu trago pra vocês um pouco aí dos projetos que fazemos Pros nossos clientes com foco Isso aqui no escritório De customização interna dos carros aí Forte da nossa casa aí há mais de 35 anos já Mas hoje um vídeo um pouco diferente Eu tô indo lá pra Campinas Então eu tô com a GoPro 360 agora Tá mais fácil de fazer os conteúdos Consigo filmar eu falando, filmar a estrada ao mesmo tempo Trouxe pra colocar na cabeça também Então vamos dar um rolezinho Vamos até Campinas pegar a Bandeirantes Estou na minha E36 Turbão 500 cavalos de motor, 400 cavalos de roda Ela é de drift Mas ela vai bem na estrada também A gente mexeu alguns ajustes de suspensão A traseira ficou mais confortável O carro tá bem bacana pra andar Então se inscreve aí se não quiser perder esse tipo de conteúdo Deixa seu like e bora pro rolê Vou saindo aqui da fábrica E indo pra Campinas Vamos lá Acho que eu nunca fui pra Campinas com essa Com esse carro aqui Espero não passar muito calor O livro do passageiro não tá abrindo mais Ela Agora vai ter três eventos Agora em agosto Vai ter Racing Track dia 13 Vai ter o Super Drift Brasil dia 28 Que eu vou andar com ela também Não vou competir Vai ter um espaço lá Não sei se vai ser no Cartódromo Ou se vai ter uma bateria Pra quem não vai competir Dar um rolezinho E eu nunca andei no SPA Então vai ser bem legal E dia 8 Se eu não me engano Vai ter o evento da Auto Super Do Cartódromo de Aldeia E a Vichona também tem que estar no jeito E aí a gente vai encostar ela Pra fazer um novo capítulo Da parte interna dela Deixar Fazer alguma coisa nova Já tô há três anos Com essa interna aqui Já tá na hora de mudar um pouquinho Ter os bancos da Metalldorf pra gente cor Então Vai receber um carinho interno Alguns detalhes do carro Começam a se desmontar De tanto drift De tanto ir pro mecânico Voltar E monta Desmonta Então dá um caprichinho nela Mas Isso será em breve Agora é hora de passar calor E dar a acelera na estrada Então bora Entrando aqui na nossa Bandeirantes Muito tempo que eu não venho aqui Com ela Com o motorzinho A estrada é muito boa Muita faixa Asfalto bom Visibilidade Só pra dar um acelerinho Com responsabilidade Sem abusar de mais óbvio Mas sem hipocrisia De falar que eu não Se eu não dou um acelero É muito bom Isso aqui De saudades Que eu tava Desde que eu voltei de férias Eu não tinha pego pra dar um rolezão Com ela ainda Eu andava só Indo até o trabalho Voltando até a fábrica E não tinha andado Saudade Esse carro é Visceral A sensação Que ele transmite Pra você De você estar conectado Realmente com a máquina É demais Espero que o áudio Esteja bom galera Não tem como eu fechar o vidro Se não eu morro Aqui dentro Vamos que vamos Muito doido Como você vai se acostumando Com a potência do carro Será um carro Que me assustava Bastante Quando eu acelerava Hoje eu já penso Ah Que dá pra ficar Um pouquinho mais forte Freia demais Tanta demais Não é nada Aqui Há uma suspensão Incomode De falar Pô É um carro Muito desconfortável E falta A melhor Condicionado Isso aí É um negócio Que Pra poder Dar um rolezinho Mais tranquilo Mais gostoso Faz uma falta E também Marcador De velocidade Porque a minha AFT Fica bem na frente E eu só consigo Ver meu painel Até os 120 Depois eu não sei Mais o que está acontecendo Tudo bem que é onde Você precisa ver Mesmo a velocidade Mas eu vou Encostar lá na Auto Super Vou encostar lá na Auto Super Pra fazer Isso aí no disco Fazer as marcações Eu já tenho o sensor Na dianteira E aí vou fazer as marcações Pra marcar Porque tem que ser Na roda dianteira E aí até depois Dá até pra se eu quiser Pra uma arrancada Colocar o controle de tração Ativo da Futec Pra funcionar Também dá Porque como ela vai ter A velocidade da roda dianteira Ela vê que a roda traseira Tá fazendo mais rápido Tendo o sensor lá atrás também Ela consegue controlar A única coisa que pra fazer É o sensor na traseira Eu acho que dá pra puxar Pelo ABS Nesse carro Eu tenho que fazer As marcações do disco Porque se marcar esse disco Como ele é sólido Fica bem esquisito Dianteira ou não Você marca só no interno Então fica aparente O carro turbo no calor Ele sofre Percebe nitidamente Como ele não responde igual Como a temperatura Demora pra baixar Ainda mais se fica assim Andando atrás De outro carro Muito tempo Na PM O problema dela É a temperatura Ainda mais que o escapamento Vindo ali do capô Ou do farol Começa ali A turbina lá na frente Realmente é um problema De uma hora A 85 graus Baixando devagar Mas eu dou uma acelerada Já vai lá para o 87 Esse é um carro Que a gente vem no trabalho Na termostática dele Pra ficar sempre aberta Não tem termostática Na realidade E o trabalho no duto Ali da entrada Da parte de alto também Então ele roda bem mais frio Ele roda geralmente Em 84 graus Na estrada No frio ele abaixa Pra 76, 77 Ok? Bate 90 Que eu não estou fazendo Drift só E calor O carro cada vez Aqui em Campinas Pela Band Dá 55 minutos Segundo aí Daqui a pouco Tamo lá Tô indo pra lá Vou gravar um vídeo Pro canal do Pocinha Que ele fez o GTR Com a gente E vou aproveitar Fazer a visita na loja E conversar com a equipe Já já volto Com mais imagens Tem uns polícia Bem na saída do pedágio Pedágio de caquinha Vamos ver Vamos andar a distância Acho que Vai ser suado Obrigado Tem que ir a ondulação Ali É desse jeito Que você quebra um câmbio Pé embaixo Pega uma ondulação Calcula Cai no chão Mas Salvo Deu nada O barulho desse carro É lindo A turbininha enchei Maravilhinho Maravilhinho Como é dirigir com o Kitiano Como muita gente me pergunta isso Cara O volante fica mais sensível Todo movimento que você faz Ele tende a responder mais rapidamente Então é assim Você não pode dar comando muito brusco Quando você está querendo desviar de algo Quando você está rápido e tudo mais Porque a resposta do carro É muito mais brusca No primeiro toque que você dá Como se você tivesse feito 20% a mais de movimento Do que você fez realmente Entendeu Essas ventosas que eu compro Eu sou realmente Uma piada Não funciona nunca Já perdi uma do Pro Essa acabou de cair Espeito lá de fora do carro Era uma menos Essa também do Ace Track Caiu Quebrou a lente O primeiro podreiro Complicado Essa ventosinha Mais tão mais complicado Que o calor Que escova a gente Isso é complicado Chegar na loja Precisa ficar uns 15 minutos Do ar condicionado Para se recuperar O que vocês dão de dica aí Eu não quero refazer meu coletor Não quero ter que desmontar Essa parte E tudo mais Que é muito trampo Alguém aí manja De fazer aquele esquema Do ar condicionado Brios Que é tudo elétrico E coloca no porta-mala Manda aí Se você tiver algum contato De alguém que fez Quero resolver isso Para poder dar um rolezinho Mais gostoso Para o carro O calor realmente Atrapalha demais Vai meia horinha Estamos lá Estrada bem cheia Hoje Vamos dar umas esticadas Na canela da bichora Tudo certo Temperatura Dentro do normal Mistura ok Pressão de óleo Do ar condicionado Eu revisei ela inteira Antes de eu sair de ferro Tem um mês e meio Dois Antes de eu andar lá E registro Tinha revisado ela inteira Depois da batida Antes da batida Eu revisei ela inteira Depois de eu revisar de novo A parte de suspensão A geometria Então o carro está muito bom Estou bem tranquilo De viajar com ele Já fui para Santos com ele Então Esse é um carro De realmente usar Pouco ao chão É muito gostoso Esse carro Está bom Principalmente Principalmente Nas partes Que eu não vi Eu não sei Estou imaginando Fazer um driftão de par Com esse carro Deve ser uma coisa louca Que pista será Que no Brasil Dá para espetar Uma duarta Nesse carro Sem coisa Lombrina Naquele morro Lombrina ICPA Acho que não Acho que é de terceiro Mas no drift de quarta Meu amigo Também o pneu Deve acabar Em uma puxada Né Segurou Caiu Agora vou mais Um pedaço 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 Sempre aquela parada Você escolheu a melhor Você sente a sensação Que você escolheu o pior Depois você escolhe Acho que essa aqui Vai ser mais rápida Galerinha Lembrando vocês aí Campanha do dia dos pais Está rolando 13% de desconto Nos investimentos alemão Então é hora de você presentear Seu pai Ou você mesmo Então bora lá E também está rolando Uma campanha nossa Que é para você enviar Aí a história De como é a relação De você e seu pai Nesse mundo automotivo E a história mais legal Que a gente escolher Vai ganhar um revestimento Totalmente grátis Beleza? Então não se esqueçam Qualquer coisa Olha lá Nosso Insta Filha Se você está aqui embaixo Está tudo bem explicadinho Já que a outra caiu Vamos com essa aqui Na testa agora Vamos mudar um pouco O ângulo De vocês Aqui eu sempre fico olhando A mistura Para ver se está tudo certo Pressão de óleo Pressão de combustível Principalmente temperatura Que é o que mais preocupa Nas PMs sempre E as ondulações Ondulação da estrada É complicado Dá um jump Que assusta E a entrada à esquerda Vamos mudar a passagem Ou não? Não Não quer Boa O câmbio desse carro É muito curto A minha quinta marcha A velocidade máxima dela É mais ou menos Uns 235 240 km por hora E chega muito rápido Nisso É um negócio muito esquisito Nesse carro A sensação De quando você está Esticando a marcha Se você não olhar o RPM Você não percebe Que a marcha vai acabar Sabe? Igual o carro Que você percebe Ele perdendo força Ela tem uma curva de torque Que se eu tivesse O RPM Que pudesse girar mais E esse motor Aguentasse mais Ela ia continuar empurrando Então você está grudado No banco ainda E do nada O carro corta Acaba Aquela marcha Então é tipo Muito diferente Essa sensação Os outros carros Normais Você percebe Que o carro Está perdendo força E está chegando A hora de trocar Essa aqui Quando ela está lá Na hora de cortar É onde ela está Mais tesão Olha Que buraco Caramba Mais a frente Por favorzinho Por favor A passagem Vai para lá Boa Uma acelerada E eu ficar atrás De uma pessoa Por um tempo A temperatura Já dá uma subida Aí é hora De dar uma Deixa eu andar Tomar um ventinho Na cara Esfria Esfria Isso me dá Muita agonia Quando ele fica assim Não esquenta Não esfria Não esquenta Não esfria Aí começa a baixar A gente já Fica mais calmo Coração Coração Já desacelera Mas está muito quente Hoje Deve estar Uns 30 graus Já estou daquele jeito Grudando no banco Cascoce suada Chegar na loja Lindo Vai baixando Suave Daqui a pouco A gente Mói de novo Aquela pausinha rápida No McDonald's Deixou o tanque Grandão aqui E bora Já estou aqui em Campinas Chegando na loja Agora O McDonald's Resolve a vida Quando você está com pressa Comer rápido Não é a melhor comida do mundo Mas não é A pior também Vai ter uma decepção Vai ter uma decepção Uma surpresa De alguma coisa Você não gosta De comer Então Resolvido Um cintinho aqui Muito engraçado Esse carro aqui Minha vida inteira Eu sempre dirigi ele De Vans Hoje Sempre que eu não uso Vans Parece Tem alguma coisa errada Sabe No pedal A sensibilidade Muito doido isso Vans é melhor Que sapatilha Pode anotar Não precisa de sapatilha não Valeu 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 Que calor O interior é mais quente Que São Paulo Não vem Tá aqui Essa loja de Campinas Já tá completando Agora Agora em outubro Completa Dois anos Valeu 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 Completa Dois anos Agora Graças a Deus Tudo indo muito bem Aliás Se é daqui Da região de Campinas Comenta aí Pra gente ver A massa Do pessoal do interior A gente também Tá querendo abrir Outras lojas Aqui na região Talvez Sorocaba Estamos estudando Para a de Campinas Pra mim Uma das minhas Showdózinhos Foi a primeira Que foi na minha geração Que a gente expandiu Na minha gestão Então É o primeiro passo De crescimento Da Alemano Eu tenho carinho especial Por ela A segunda É do Rio de Janeiro Dos Cariocas Que é a mais bonitona Na maior zona De mais Com dois Dois modelos Diferentes De loja Né A gente Uma já foi contemplada Para ser uma loja Um pouco menor Uma foi contemplada Para ser uma loja Um pouco menor E tudo mais É uma região Onde tem um público Um pouco menor E a do Rio de Janeiro Já foca É uma grande capital Então são dois projetos Diferentes Aqui cabem Doze carros No Rio de Janeiro Cabem 22 carros Aqui também A gente tem a nossa base De montagem Que fica bem próxima E no Rio de Janeiro A mesma coisa A gente confecciona Os revestimentos Lá na fábrica Onde eu estava No começo do vídeo E diariamente A gente tem a logística De transportadora Que manda pra cá Tanto pra cá Quando o Rio sai No final do dia Chega aqui de manhã A base de montagem Sai na montagem Devolve o serviço Parte de carpete E teto O carpete tem que fazer No carro, né? Opa O carpete tem que fazer No carro Mas os tetos A gente já manda Também pra base Pra fazer toda aquela Aquela parte De preparar ele E tudo mais Antigamente Se fazia tudo Na loja Agora a gente Tá industrializando Cada vez mais Esses processos artesanais Antigamente Era O banco Era um processo 100% artesanal Era o cara Que fazia do começo O fim O cara que cortava O mesmo cara Que modelava Cortava Costurava E montava E aí Rolou o processo Da industrialização Disso aí Que foi tendo Costura Corte Separado E tudo mais E agora a missão É pra Praticamente Carpete Painel E teto A gente também Consegui Deixar assim Teto já tá ok Painel ainda não É muito difícil É muito difícil É um processo Muito técnico E carpete A gente já conseguiu Também Quebrar Em três processos E a dependência Da mão de obra Mais especializada É a dança Dos girapratos Antigamente A gente tava fazendo Muito mais carro zero A produção Tava mais acostumada Do carro zero E aí Do nada Não temos mais carro zero E cada vez mais As pessoas reformando O seu carro Então a pessoa vai ficar mais tempo Com o carro Decidir reformar E também desse nosso posicionamento De restaurar carro antigo E tudo mais Customização Mais pesada mesmo Que a galera Tá cada vez mais Confiando aí Direcionando esse tipo De trabalho pra gente Mas pra produção É uma adaptação É complicado Não é Não é só Por Eles produziam O carro zero A equipe vai produzir O carro Carro antigo Criagem Barulho e tal Isso dá monte de disco Se você não acoplar É ela bonitinha Faz esse bagulho horrível Bom Se ela fosse tentar patinar Mas não patina Então ela dá um tranco Mas pra fazer drift Essa embreagem Ficou assim Sensacional E prestar atenção Só que antigamente A outra Literalmente chutava Porque ela patinava Então não juliava Tanto do conjunto De transmissão Essa aqui Como ela não patina Você não pode Dar aqueles chutes Violentos Tem que Tirar o pé Meio que queimando Ebreagem Como se fosse sair Assim no carro Normal que ela já gruda E não dá aquele tranco Gigantesco no carro Que tenta né Velho Oooo É um poço horrível Bom Tá chegando na loja Aqui já Eu não vou recolocar Eu não vou recolher Eu não vou recolher Eu não vou recolher Isso aí galera Chegamos aqui na nossa loja De Campinas Já gravei um videão Pro canal do Pocinha Que tá indo embora ali Lacrado E os caras não dê Dá passagem pra nego sair Mas beleza Já fiz a minha marca Esqueci de drenar O óleo do respiro Igual sempre Vazou Vazou tudo Bem mano Chegou Maravilha Dá um peãozinho Pra mostrar pra vocês O que tá rolando aqui na loja Um Eclipse Numa cor que eu nunca vi Na minha vida Umas rodas que eu gostei Ficou bem legal Tá fazendo só bancos Com a gente Então Poderia fazer um carpete Mas vamos Vamos aos poucos aí Fazendo o projeto Que a gente fechou Uma coisa só E a gente vai Convencendo de fazer o resto Uma E36 Aí no Nardo Grey Que a gente já fez Lá interna Vai fazer o teto agora? Então Tá finalizando de instalar o teto A gente fez os bancos Todos em Kind Leather Tá com uma claridade boa Pra vocês verem né Deixa eu ver se eu consigo Ó Laterais também Todas no Kind E o banco No Kind Padrão restauração Coifa E Manopla Foram feitas também Teto Esse carro aqui Foi aí na pegada Restauração Mantendo mais a originalidade Uma EcoSport aqui Chegou a hora De começar a reformar Esses carros já né É um carro Que tem uma vida útil Bacana aí Vendeu bastante A gente fez bastante Na época do lançamento Agora começa a vir A segunda leva Dos carros Aqui tem esse GTI Duas portas Bem louco Que foi feito um trabalho Por alguém Que judiou do carro Isso aqui é um material Que parece um cobertor Muito esquisito Uma costura Terrível O teto também Com material Muito duvidoso Esse aqui é do pessoal Da Vulcano Wheels Estão fazendo um projeto O carro vai ser envelopado Também Vai receber umas rodas De lançamento deles Um Lazaro 20 Bonitona E a interna Da Alemão Pra ficar com o escritório Daquele jeito Que a gente gosta Uma Nissan Quest Zerada Nunca vi uma nesse estado E Olha o trampo aqui Painel Já tá no lugar Falta começar Colocar os acabamentos Carpete Mas ainda tá Daquele jeito Que eu falo Que é Ver a noiva Antes do casamento Assusta um pouco Mas depois de pronta Fica linda Deixa aí nos comentários Quais vocês querem ver pronta Depois eu faço um vídeo Dos carros prontos aqui Deixa eu tirar Dessa joia aqui Isso aqui é raro Isso aqui é raro Dá uma olhada 370Z Conversível A gente sempre deixa os carros Se a gente não tá mexendo Com essa capinha Aqui da 3M Pra evitar a sujeira Deixar o carro sempre mais limpo Olha aí Já tinham visto Eu nunca tinha visto ao vivo Fica bem Mais gordona A traseira E esse aqui A gente tá fazendo Bancos com alcântara Coifa com alcântara E aí vamos fazer Esse painel aqui Que é um problema Crônico do Z Ele racha Igual os Infinity Vamos fazer um reparo aqui E o revestimento Por cima Vai dar um trabalhinho Mas vai ficar muito legal E é isso E a nossa loja Vou lá em cima Pra mostrar pra vocês Quem não conhece Tá perdendo Quem não conhece É porque não tá acompanhando Aqui no canal Mas como faz tempo Que eu não venho aqui Vou mostrar lá em cima Pra vocês É lá em cima Parte Do mezzanino Ficamos aqui Na Orozimbo Maia Escadaria Alcançar o joelhinho E aí o povo É atendido Aqui em cima Aqui dá pra ver A loja de cima Pessoal fingindo Que tá trabalhando Aqui Igual sempre Quando eu chego Todo mundo finge Né não Olha lá Mais outros fingindo Que tão trabalhando Aqui Ficam nossos expositores De matéria-prima Pra você vir conhecer Sentir o material E tudo mais Nosso cafezinho Agora de Aí ó Coisa linda É isso galera Vidinho Vindo aqui em Campinas Uma visita rápida Mostrando um pouco Do que tá rolando E um rolezão de turbão Na estrada Se curtiu Deixa seu like Se inscreve no canal Quer ver um último vídeo De drift que eu fiz Com essa joia Clica aqui Dá uma moral lá Tamo junto galera Valeu